A cantora baiana Margarete Menezes aceitou na manhã desta terça-feira o convite feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o comando do Ministério da Cultura a partir de 2023. A pasta do Ministério da Cultura volta a ser criada no novo governo, pois havia sido extinta pelo atual governo de Jair Bolsonaro. A declaração da futura ministra foi feita no prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, em Brasília, onde está alocada a equipe de transição. Margarete Menezes é a segunda artista baiana a assumir o comando do Ministério da Cultura. O primeiro baiano a aceitar o cargo de ministro da cultura foi o também cantor e compositor Gilberto Gil, que ficou à frente da pasta de 2003 a 2008. Segundo a cantora, essa é uma missão que ela assume junto ao novo governo. O principal desafio é agora a gente levantar o ministério, resgatar o ministério e fazer esse trabalho de base, reestruturar, buscar gente, buscar apoio. Esse que é o nosso principal movimento agora, nesse primeiro momento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.